Senhor Presidente, eu gostaria também de reivindicar a Vossa Excelência e aos líderes dessa casa que essa matéria, que é da maior importância, pudesse tramitar normalmente pelas comissões. Senhor Presidente, eu sou mãe, avó e psicóloga, Senhor Presidente. Criei meus filhos praticamente sozinha, porque o meu filho mais velho, quando o pai morreu, tinha quatro anos, o outro tinha um ano e eu estava grávida de dois meses apenas. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que nós estamos aqui, Senhor Presidente, cansados de assistir o Brasil e as leis quererem tutelar os pais brasileiros de boa fé e de bem. Então eu acredito que nós precisamos discutir isso com mais vagar. Nós não estamos aqui defendendo nem apoiando a agressão contra criança, nem contra idoso, nem contra adolescente, nem contra adulto. Isso é caso de polícia. Nós estamos aqui defendendo a forma que cada pai e mãe resolvem educar os seus filhos. Ninguém está falando de espancamento. Eu, Senhor Presidente, criei os meus filhos, repito, sozinha e fiz o que tinha que ter sido feito. E nem por isso os meus filhos deram para alguma coisa errada na vida, nem uma revolta e nem um distúrbio emocional. Todos três ao contrário. Nós temos uma convivência harmoniosa e bastante saudável. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, porque agora no país querem obrigar os pais, pela lei, o que os filhos podem comer, o que os filhos podem assistir, como deve zelar ou tratar os seus filhos. Senhor Presidente, isso vai agradar, eu não sei a quem, mas aos pais e as mães do Brasil, de boa fé, que querem apenas corrigir normalmente os seus filhos. Senhor Presidente, por favor, nos dê a chance, pelo menos, da discussão nas comissões e que as pessoas e o povo brasileiro possam assistir a esse debate e que os senadores possam ouvir toda a argumentação. Se os líderes decidiram pela votação, mas assinaram uma lista de que querem e pretendem o retorno às comissões, qual é o problema? Qual é a urgência urgentíssima disso? É a Xuxa que pediu para ser urgente? Senhor Presidente, eu sei que o senhor não é pautado por artista de lugar nenhum, tenho certeza absoluta disso. Então, essa pressão de artista da Globo, querer vir influenciar no voto dos senadores, para cima de mim não, senhor Presidente. E vem e senta aí. Para cima de mim não. Então, eu gostaria muito de pedir aos líderes dessa casa que nós pudéssemos discutir calmamente, tranquilamente, e cada um vota como quer, mas sem passar nas comissões, senhor Presidente. Eu acho que é um absurdo. Muito obrigado. Eu já assumi com a casa o...